E aí, beleza? O vídeo já vai começar, só que antes, corre aqui no link da descrição e faça seu mapa astral. Aproveita que dá pra parcelar em 12 vezes e com o preço de 1 você ganha 2, ou seja, o kit é com mapa astral e mapa numerológico. Você vai descobrir muitas coisas sobre a sua vida. Corre e clica aí. Olá amigos do Quebra de Rotina, eu vou pedir pra vocês assistirem esse vídeo até o final, que eu estou trazendo previsões inéditas e impactantes da nossa querida vidente Shalini Grazik e eu queria que vocês assistissem até o final pra poder opinar depois. Eu vou deixar sempre o link do canal dela ou do Instagram dela aí na descrição e o contato aparecerá pra você agendar uma consulta durante todo o vídeo. Roda esse vídeo com essas previsões. Então aqui pra vocês, uma delas é sobre os alienígenas, tá gente? Assim, cada vez mais vocês vão ter, como eu já venho falando, faz mais uns 2, 3 anos que eu venho falando pra vocês que os alienígenas eles estão bem presentes aqui, tá? Então vocês vão ver que no mês de outubro, novembro e dezembro, vocês vão ouvir falar muito sobre esse assunto, né? E vai ter até mesmo como se fosse uma lei ou alguma coisa que rege isso de alguma forma. Então vocês vão ter cada vez mais descobertas, tá? A segunda previsão que eu tenho é que em Fortaleza, tá? Vai ter um ocorrido trazendo muitas descobertas... Descobertas não, perdão. Muito medo e pânico e correria em Fortaleza, tá? Vai ser algo que não é legal. Então, por favor, vamos orar por Fortaleza. A terceira previsão que eu tenho, gente, eu vejo como se fosse um trem... Um trem descarrilhando, mas matando muitas pessoas em outro país. A sensação que eu tenho, pelo que eu vejo na evidência, é que é em outro país. E, nossa, as pessoas ficam em pânico e traz muitos desencarnes. Então, por favor, vamos orar. Vamos pedir sempre proteção a Deus para que as coisas ruins não venham a acontecer, tá bom? Gente, aqui vai ter a morte, tá? Só para a última previsão. De uma pessoa que ela fez parte daquela novela Tiquititas, lembram? E vai ser muito triste, tá? Então que Deus, se possível, dê o livramento em nome de Jesus para essa atriz ou para essa pessoa que participou por um tempo dessa novela, ok? Bom, antes de eu fechar a live, porque eu sei que é um pouco tarde, né? E como você sabe, a gente tá correndo, né? Por conta da viagem e tudo. Eu queria dizer que tem uma pessoa aqui que hoje é um homem. Este homem chorou muito à tarde. Ele se debruçou em algum lugar e ele chorou, chorou muito. O espiritual diz para essa pessoa que vai acalentar o coração dele, que não é para ele chorar assim, tá? Aqui tem uma menina, uma guria, que ela tem uma filha chamada Vitória. Deus vai dar um livramento para a Vitória. É alguma coisa relacionada ao estômago da Vitória que Deus vai dar um grande livramento. Aqui tem uma pessoa que faz mais ou menos uns 3, 4 dias que ela foi demitida do trabalho. Como se viesse, como se essa pessoa não precisasse ficar triste, tá? Porque vai vir para ela uma outra oportunidade. Deus vai abrir uma porta para esta pessoa, tá? Aqui tem uma pessoa que comprou, vai comprar hoje Mulheres Afortunadas. Eu vejo ela ganhando em um sorteio. Olha só, gente. Essa eu quero testemunho, hein? Uma moto e me parece, me parece que é de um supermercado, tá? E ela vai contar o testemunho. E graças a Deus eu vou ter o prazer de colocar aqui para vocês verem. Aqui tem uma pessoa que mora na casa 112. É uma rua de esquina. Ela é uma casa de esquina. O senhor vai dar um grande livramento de assalto, tá? Aqui tem uma pessoa que está com, ultimamente, com crise de pânico muito forte. Muito forte. E parece que não está passando. Ela tem pensado até ir no psiquiatra e tomar remédio bem forte, tá? Deus vai dar um grande livramento para essa pessoa. Ai, gente. Hoje eu estou tão feliz com fazer um clareamento na FAB, dentista aqui de Aristim. FAB, um beijo para a Tiguri. Amei o meu clareamento. Ficou maravilhoso. E eu super indico quem é aqui de Aristim e quiser fazer o clareamento lá na FAB. Gente, ficou lindo. Olha, fica bem branquinho. Eu super recomendo. Afinal, vou viajar, né, gente? Vou ir lá conhecer vocês no Rio de Janeiro. Tem que estar com os dentinhos maravilhosos, né? Para ver vocês, para recepcionar vocês, para dar um sorriso maravilhoso para vocês. Então, FAB, gratidão. Amei demais. E eu queria ver com vocês como é que vocês estão... Estou entrando um pouco mais tarde nas lives, né, gente? Porque vocês sabem que nós estamos na correria, né? Para a viagem, para os preparativos das viagens e tudo mais. Mas eu tenho uma super novidade para vocês, tá? E vocês vão ficar muito felizes com o que eu vou falar. Vai começar no sábado uma coisa que vocês amam muito. Gente, olha só. Sábado eu vou inaugurar as perguntinhas de 57 com 77, se eu não me engano. E serão três perguntas. Então, eu vou abrir 50 mil vagas. Vai ser, tipo assim, a promoção do ano. E vai ir até o final do ano. Vocês vão amar. E quem nunca teve a oportunidade de se consultar comigo, vai se consultar. Eu vou abrir somente no sábado, tá bom? Então, fiquem de olho que no sábado vai ser aberto. Outra coisa, gente. Pessoal que me pediu para deixar novamente a promoção Mulheres Afortunadas, é só você clicar no link agora. Eu vou deixar apenas hoje, porque depois eu vou tirar por conta da promoção, né? Para não virar um bolo só, gente. Então, hoje é o último dia no Mulheres Afortunadas e também do Mantra Luz da Vida. Por quê? Porque nós vamos ter que... Por exemplo, amanhã eu vou atender quem ficou da promoção e vou dar uma catada em todos os celulares para ver se tem alguém de fora, né? Que não recebeu a sua consulta. Eu quero deixar tudo em dia. Por isso que no sábado eu vou fazer o lançamento da promoção. Que aí vai estar todo mundo atendido já para mim poder lançar a promoção. Então, gente, algo bem importante de falar para vocês é que se tu não comprou ainda o teu Mulheres Afortunadas, que está fazendo um sucesso, que está trazendo muita prosperidade para muitas pessoas, clica no link e adquire o teu. Eu tenho certeza que tu não vai, tu não vai te arrepender. Agora, inclusive, eu vou fazer o Mantra Luz da Vida é Lindo, chá, estou encantada. Ai, que bom que tu gostou, guria. Fico muito feliz, tá? Você que já comprou o Mantra, me deixe seu feedback aqui. Diga para mim se você gostou. Fale para mim o que você está sentindo quando você escuta ele, tá? Então, a gente vai rezar um pouquinho agora. Fecha os teus olhos, que eu vou rezar para você. Nós vamos fazer novamente um desafio com o espiritual, para a tua vida mudar. Afinal, hoje é o último dia dos Mantras. Eu quero que você receba toda a energia positiva. Mulheres Afortunadas é para você, né? Que quer abrir as portas da tua vida, que quer abrir os teus caminhos, que quer que o dinheiro venha até você como imã. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Então, vamos lá. Deus Poderoso, Deus de Misericórdia, Senhor, através desse Mantra, Luz da Vida, Mulheres Afortunadas, que as portas se abram, seja lá onde essa pessoa estiver neste momento, seja em qual estado, cidade ou país, que Deus consiga fazer com que essa pessoa entenda que o que é para ela está guardado, que vai vir até nas mãos dela muita, mas muita prosperidade. E eu tenho certeza, Senhor, que nesse último dia de Mulheres Afortunadas, quem adquirir, com certeza vai mudar de vida. As coisas boas vão chegar, novidades vão chegar e muitas outras coisas. Eu tenho certeza que através desse mantra, a vida vai destravar, a prosperidade vai vir, a sorte vai vir, as coisas boas vão acontecer, as bênçãos vão acontecer, não só para você, mas pessoas da tua família também. Eu tenho certeza absoluta que tudo o que você pedir, você vai conquistar. E eu profetizo na tua vida, muita fartura, muita abundância, através desse mantra. E que tu não vai se arrepender, porque tu vai realmente contar o teu testemunho. E tu vai dizer, meu Deus, como foi bom realmente eu acreditar e ter fé. Porque para as coisas mudar, basta a gente ter fé e acreditar. Então, eu profetizo na tua vida, através desse mantra, muitas, mas muitas coisas boas. E ó, vou te contar, minha cigana tá falando aqui que vai ter muitas surpresas para vocês, para essas pessoas que estão tendo fé. Vai ter uma mudança muito radical na vida de vocês, aonde os testemunhos, ó, vai ser muitos. Então, em nome de Jesus, eu profetizo isso na tua vida. E não esqueçam que sábado inicia as promoções de R$57,00 de três perguntas, que vai ser um sucesso, gente. Vocês não tem noção, que enche muito... Vê no meu colo, Júpiter. Que enche muito de gente. Vê no colo da mamãe. E eu tenho certeza que vocês vão amar. Né, Júpiter? Gostou do vídeo? Então, eu vou te pedir um único favor que ajuda muito o canal. Deixa aquele like, inscreva-se nesse canal, se você é novo por aqui. Compartilha esse vídeo com seus amigos, que também ajuda bastante o canal. Um abraço a todos vocês. Vão lá no Instagram da Chaline, eu sempre deixo aí na descrição. E até a próxima. Você já conhece o canal do vidente Rodrigo Tudor? Ele que ficou conhecido como o sensitivo dos famosos, dos empresários e dos políticos, produz conteúdo semanalmente lá em seu canal. Você pode acessar através desse QR Code que aparece aqui, ou através do link da descrição. E o agendamento de consulta é nesse GC que aparece aí na sua tela. Agende a sua consulta com um dos maiores videntes sensitivos do Brasil. Ele que é o guru dos famosos, dos empresários e dos políticos. Rodrigo Tudor, um dos maiores videntes e místicos do Brasil. Você já conhece o canal do Mestre José? Um dos maiores videntes e tarólogos do Brasil. Referência e destaque em diversos sites e mídias nacionais. O vidente faz lives diárias em seu canal, lança vídeos, respondendo e trazendo previsões não só do Brasil como de todo mundo. O contato do Mestre José está aí na tela para quem quiser agendar uma consulta e o link do canal dele na descrição. Tchau, tchau. Tchau, tchau.